Agora chegou o dia, a hora do quadro Ver Mais nas Escolas. E hoje a gente vai conhecer um projeto bem bacana. É um festival de música que animou escolas da cidade de Camboriú. Eles estão naquela idade onde, digamos assim, a timidez é uma característica marcante. Mas se existe algo na vida capaz de quebrar qualquer trava, é a música. É extremamente importante a criança não ser tímida. Principalmente na escola, muitas vezes a criança sabe o assunto, sabe do que se trata. E se for indagada em público, ela se retrai e prefere dizer que não sabe para não se expor. E são ações como essa, são programas como esse, que ajudam com certeza a superar essa timidez. E em Camboriú, cada um do seu jeito, com sua entonação, com seu ritmo, encarou o palco, a plateia e os olhares atentos dos jurados. O Festival de Música Infantil Canta Camboriú é um concurso destinado para os estudantes. 152 alunos de 18 escolas públicas e privadas se inscreveram. Para quem se apresenta, é claro, uma emoção única, especial. É algo muito novo. Por mais que eu canjo na igreja, é uma oportunidade nova. Querendo ou querendo, é uma fase nova para todo mundo daqui. E eu fiquei muito feliz, porque foi algo que me realizei, emocionei. Teve um pouco de timidez, um pouco de vergonha. Quando tem que estar lá, tem que pegar, se soltar, tem que se soltar. Depois dessa fase de audições, os 10 finalistas vão ter a chance de ensaiar no estúdio durante dois dias. E mais do que isso, um presentão se apresentar em um ginásio lotado com banda e tudo. Nós buscamos parceria, né? A gente está tentando trazer uma banda bem legal para ensaiar com eles, para fazer essa final, que será em novembro. E estamos tentando trazer pessoas nacionais, de repente um artista nacional, para que venha participar dessa finalista. O coração está a mil. Tem que tentar, e se não der, pelo menos tive a oportunidade. E deixar outras pessoas também, né? Eu queria, no caso, mas vamos ver, né? Vai na voz. Bom, uma certeza a gente já tem. Aconteça o que acontecer depois das audições. Depois de mostrar tanto talento e força de vontade no palco, sabe o que essa galera aí merece? Uma salva de palmas, bem reforçada. É isso aí, ó. E 24 crianças passaram dessa etapa classificatória para a grande final, que acontece no dia 30 de novembro. Que bacana, boa sorte, garotada. E você, aí do outro lado, que está ligadinho com a gente aqui no Vermais, e tem algum projeto muito bacana, muito legal na sua escola, entra em contato com a nossa equipe, que a gente vai ficar muito feliz de mostrar aqui na sexta-feira, que é o dia do quadro Vermais nas escolas.